A PENAS FUMAÇA 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 Da História e da Dívida Embora tenha Por força das circunstâncias Estudado um pouco Uma coisa é verdade A Dívida Enquanto fenómeno Monetário Existe há muito tempo E existe Enquanto fenómeno monetário Associado A uma escravidão Ou a uma forma de Obrigação e tão antigo como a escravidão que vem da dívida é o perdão da dívida e são as reestruturações da dívida exatamente porque se entende ou porque se entendia que em alturas específicas ou em contextos específicos ninguém poderia ser escravo por força de uma dívida sendo que apesar disso muita gente foi injustamente escrava por força de uma dívida até porque, e aqui entra a parte moralista quem deve não deve necessariamente porque é preguiçoso ou porque, não sei, ou porque quer gastar demais quem deve normalmente deve porque parte de uma situação de pobreza relativa em que é obrigada a dever e muitas vezes nunca consegue pagar essa dívida o que o leva a uma vida de escravidão e daí a necessidade de nós rompermos com esse ciclo Mas já existia dívida antes do capitalismo? Há dívidas antes do capitalismo? Sim, já existia dívida antes do capitalismo provavelmente, mas também não me quero arriscar muito por áreas que mas o 5 mil anos de dívida acho que é um bom livro para se ler e aconselho porque tem essa história muito detalhada mas a origem da moeda na verdade é dívida, não é? A moeda é dívida, não há, ou pelo menos essa é a teoria e a forma como eu vejo a moeda não há nenhum valor absoluto na moeda que eu carrego e ela é uma moeda na minha sociedade como pode ser conchas numa outra na realidade ela representa uma promessa de pagar alguma coisa no futuro ou um direito sobre qualquer coisa do futuro e portanto é sempre uma dívida ou um adiantamento ou um atraso de um pagamento portanto desse ponto de vista a dívida ela é ela própria constitutiva do sistema monetário e a base do sistema monetário E o que é a dívida de que ouvimos hoje falar constantemente na comunicação social? Ouvimos termos como dívida pública, dívida soberana no meio desta confusão toda o que é que interessa reter? Bom, quer dizer, há conceitos que são conceitos macroeconómicos que são categorias de contabilidade nacional e de contas públicas aquilo que interessa do ponto de vista macroeconómico são três conceitos um é dívida pública que é tudo aquilo que o Estado deve aos criadores que são criadores institucionais, no caso da troika ou criadores privados, no caso dos bancos mas também da população porque há certificados da forro, certificados de tesouro que são formas de poupança e portanto essa é uma parte da dívida mas nem sequer é a maior parte há depois dívida privada e a dívida privada, a dívida interna e a dívida externa e essa é bastante avultada e mede o grau de endividamento de um país face ao exterior eu acho e defendo que a dívida por si só, moralmente, é inócua eu acho que não é por haver dívida que uma economia é necessariamente boa ou má o que mede depois se um país está em boa ou má situação é se o país é capaz ou não de pagar essa dívida e isso é uma análise diferente E o que é que é o déficit? A dívida é uma acumulação de déficits o déficit é todos os anos o Estado recebe impostos e outras receitas e paga despesas sociais e outros gastos para manter o Estado se recebe mais impostos do que gasta tem um superávit se recebe menos impostos do que gasta tem um déficit esse déficit tem que ser financiado e portanto a forma de conseguir fazer esses gastos que não foram cobertos por receitas é pedir emprestado mas é um mecanismo que acaba por ser análogo ao funcionamento de qualquer organismo económico e portanto é a capacidade para financiar num certo momento um conjunto de despesas de outra forma não é possível financiar depois há outras teorias sobre o que é que é dívida e ligado ao Estado mas que eu acho que não se aplicam muito a Portugal aplicam-se mais aos Estados Unidos por exemplo em que há uma capacidade ilimitada de produzir dívida e de emitir dívida pelo simples facto que toda a gente procura dólares porque os dólares são moeda padrão e portanto os Estados Unidos podem financiar-se quase de forma ilimitada Segundo a par data Portugal tem cerca de 240 mil milhões de euros de dívida pública um valor cerca de 5 vezes superior ao que era há 20 anos atrás e que representa cerca de 130% do PIB estes números estão sempre a mudar mas acho que será sensivelmente isto Está estabilizado aí A quem é que nós devemos este dinheiro todo? Nós devemos este dinheiro todo a várias instituições isto foi mudando ao longo do tempo Tradicionalmente era muito a banca portuguesa e depois deixou de ser durante a crise a banca perdeu ou vendeu muita dívida portuguesa Durante a crise de 2008 Durante a crise de 2008 Hoje está diversificado há uma grande parte que é de facto aos criadores institucionais portanto o Banco Central Europeu tem muita dívida pública portuguesa não só através do mecanismo da troika mas porque há um outro mecanismo em que a dívida circula isto é muito perverso porque eu não quero adiantar-me às perguntas mas acho que merece ser explicado o Banco Central Europeu não pode comprar dívida diretamente ao Estado é uma regra idiota cujo origem podemos discutir mas não pode mas pode comprar dívida aos bancos privados e o colateral que é dado em troca dos impéstimos do Banco Central Europeu é dívida pública e isto faz com que a dívida pública não seja apenas uma forma de financiar o Estado ela é em si um instrumento muito importante para o financiamento e para a liquidez ou seja para a fluidez dos fluxos financeiros no próprio sistema monetário e isso fez com que muita dívida fosse para o Banco Central Europeu porque muitos bancos deram essa dívida como colateral para empréstimos que tiraram do BCE ao longo dos últimos anos o BCE tem muita o FMI tem uma parte o mecanismo europeu terá outra bancos internacionais bancos nacionais fundos de investimento fundos de pensões e as pessoas que têm certificados da forro ou certificados de tesouro José Sócrates ex-primeiro ministro português disse o seguinte numa conferência em dezembro de 2011 em Paris a minha visão é esta é que para países como Portugal como Espanha a ideia que agora é preciso pagar a dívida é uma ideia de criança as dívidas dos países estuda-se a economia foi isso que eu estudei durante tempo são por definição eternas as dívidas gerem-se foi assim que eu estudei é isto que se faz que a dívida gere-se é estranho que Sócrates tenha uma visão tão clara sobre a dívida mas depois tenha querido acusar quem a queria reestruturar de caloteiro não é? portanto entre o que Sócrates diz e depois o que te faz e defende foi um longo caminho uma longa distância mas neste aspecto concordas com ele? sim ou seja isto nada é certo e nada é errado em economia é preciso que as coisas funcionem é como te digo tu podes ter um Estado que tem 0% de dívida isto é muito difícil de conseguir é preciso ter um Estado que tenha petróleo caso contrário é muito complicado de acontecer e é bom ter 0% de dívida? nem podes ter um Estado que tem 0% de dívida é um péssimo Estado e é uma péssima economia e não há serviços públicos as pessoas vivem mal e podes ter um Estado em que tens não sei quantos porcentos de dívida pública mas que as pessoas vivem bem e que é um bom Estado aqui o problema da dívida em parte é aquilo que Sócrates diz é como é que tu a geres como é que ela é gerível e como é que ela a dívida torna-se um problema quando ela um se torna um elemento de chantagem e de ameaça dois ela te suga recursos que tu precisas para a tua economia e isso é um ciclo vicioso se eu todos os anos gasto 10 mil milhões de euros no meu orçamento para pagar juros de dívida pública todos os anos ficam a faltar 10 mil milhões de euros porque eu gastei-os em juros e eu precisava deles para a saúde ou para a educação e isto é uma bola de neve interminável e portanto a dívida é um problema quando ela se torna de tal forma grande que se torna uma ameaça à soberania e à estabilidade das finanças nacionais como é que isto pode ser evitado? várias formas e podemos discutir as causas da crise que também é uma discussão interessante pode ser evitado como autoridade monetária ou seja eu tenho um banco central e o banco central europeu tem um poder um firepower como se diz ilimitado eu tenho um banco central que num momento de crise começa a ver os mercados internacionais a especular e os juros a subir 5, 6, 7, 8, 9 e diz-nos parou a partir de agora quem compra a dívida sou eu e compra 3,5 compra a média que sempre foi comprada e não permite um ataque especulativo bastava isto ter sido feito e nós tínhamos evitado uma boa percentagem do que foi a crise de 2008 uma boa percentagem do que foi a crise de 2008 outra coisa que é obviamente necessária é o facto da dívida ter que ser gerida e podemos ter um banco central que agira não quer dizer que os Estados devam ter incentivos para ter uma dívida ilimitada obviamente é preciso que na altura em que as economias estão a crescer que se consiga ter uma política contracíclica chama-se ou seja eu tenho uma série de mecanismos que se chamam estabilizadores automáticos que fazem com que quando uma economia está a crescer é suposto as despesas do Estado diminuírem e as receitas aumentarem porque eu estou a receber mais em RS estou a receber mais em RC estou a receber mais em imposto sobre a economia que funciona e estou a gastar menos em subsídio de desemprego estou a gastar menos em apoio à pobreza porque isto deveria funcionar da mesma forma quando há uma crise os estabilizadores automáticos fazem com que o meu déficit dispare imediatamente que é mais gente desempregada mais subsídio de desemprego menos gente a pagar impostos quando é que isto não funciona? quando a economia tem furos quais são os furos? a desigualdade em que o crescimento não equivale a melhor emprego nem equivale a menos pobreza pelo contrário pode-se continuar a ter crescimento económico mas continuas a ter pobreza e desemprego ou mau emprego e isso fura-te o esquema dos mecanismos contracíclicos e quando de facto quem devia estar a pagar impostos quando as economias crescem foge aos impostos e isto também fura o esquema porque tu tens cada vez mais um sistema fiscal que é suportado unicamente pelos trabalhadores e pelos trabalhadores de rendimentos médios e baixos em que quem tem dinheiro e deveria contribuir mais encontra-se sempre esquemas para fugir e isto destabiliza o sistema é claro depois há outras coisas há más despesas públicas obviamente que há e nós temos muitos exemplos delas Voltando à crise que abordaste levemente hoje em dia ouvimos falar muito mais de dívida do que ouvíamos antes da crise ocorrer mas a causa da crise é a dívida pública que já se encontrava a subir antes ou isto é apenas uma consequência? A dívida é uma consequência da crise não foi a dívida pública que causou a crise eu pergunto isso porque ouvimos crise da dívida pública porque isso foi a narrativa que depois foi criada e o bote expiatório porque a crise depois serviu de justificação a tudo e mais um par de botas todo o programa neoliberal de redução de precarização de trabalho de redução de salários de redução de Estado Estado mínimo Estado não sei o quê foi tudo justificado à conta desta narrativa da crise da dívida soberana por isso ela cumpriu um propósito a crise da dívida soberana é a Nome Klein descrevia isto na terapia de choque é uma terapia de choque as sociedades têm permanente choque e como têm permanente choque aceitam tudo e foi para isto que serviu a narrativa da crise da dívida soberana quando está mais do que visto o problema não foi a crise soberana é o que aparece quando de repente as economias vão abaixo é o sintoma não é a doença é o sintoma se a economia vai abaixo e se os bancos têm que ser salvos a dívida começa a disparar e isso vê-se se nós analisarmos o que é acontecendo às contas públicas portuguesas há um perfil de aumento de dívida pública desde que nós entramos no euro isso é verdade isso deve ser muita coisa mas aquele aumento grande da dívida pública que se dá antes da crise dá-se por causa dos déficits que aumentam muito mas é preciso ver porque é que os déficits aumentam muito aumentam muito por causa dos estabilizadores automáticos de repente as receitas caem brutalmente houve desemprego houve falências aquilo foi por ali abaixo e as despesas aumentaram porque de repente foi precisar mais se precisar de desemprego não sei o quê aquilo cria déficits que fizeram com que a dívida aumentasse e um país que está em stress com déficit e com dívida aumentar não precisa ter uma goldman sacs ao mesmo tempo a dizer desculpa lá mas agora vou cobrar-te mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 só porque e tudo isto está na bola de neve que é uma consequência da crise não é em si e depois virou outra crise mas isso é outra coisa Mas é verdade que se fala mais hoje e se dá mais hoje importância à dívida e à finança do que se dava há 10 anos ou 20 anos atrás? A dívida e à finança impuseram-se na medida em que estão sempre a dar cabo das economias e muito mais frequentemente e portanto nós vamos obrigados a falar mais sobre isso por força das sucessivas crises financeiras que que desde que têm sido cada vez mais intensas desde o processo de desregulamentação financeira dos anos 70 e 80 e portanto ciclicamente temos bancos a falir a crise financeira foi dos dotcom em 99 depois a grande creche de 2008 e nós não conseguimos ainda sair dela e portanto é normal que se fale mais sobre isso nesta altura Aliás se olhar para a hierarquia ministerial da lei orgânica dos governos que regula a estrutura dos governos desde 78 até 99 nunca um ministro das finanças tinha sido o primeiro na hierarquia aliás em 99 o governo de António Cuterres o ministro das finanças era o oitavo da lista a partir de 2000 foi o primeiro da hierarquia duas vezes com o Dorão Barroso e com o Passos Coelho e o segundo outras duas vezes isso também mostra que o poder dos ministros das finanças e do ministério das finanças aumentou nos últimos tempos Aumentou muito mas isso é ainda mais grave que a questão da dívida porque isso tem a ver com a primazia da finança sobre a política na verdade a finança à frente de qualquer escolha e quando digo a finança é a finança dos mercados financeiros e é a finança do déficit da contabilidade do Excel isso faz parte de um fenómeno muito maior e muito anterior à crise financeira e que tem a ver com o processo de construção europeia mas não só de uma tentativa que se fez para tentar despolitizar a economia politizando-a ou seja tentar transformar a gestão dos países e as decisões democráticas em questões técnicas e portanto eu ponho técnicos os países não são geridos por políticos são geridos por técnicos que são supostamente isentos isentos uma ova não são isentos que a cima nenhuma tem tanta mais ideologia a qualquer um de nós mas que criaram esta ideia depois das regras orçamentais das regras monetárias dos bancos centrais europeus que são independentes do poder político das entidades que são independentes tudo é independente do poder político como se essa independência fosse sinónimo necessariamente de neutralidade ou isenção ideológica e isso criou há um livro muito bom que se chama Lógica da Disciplina é isso criou uma lógica da disciplina permanente sobre a decisão política e sobre os Estados que o único resultado que tem é que produz sempre o mesmo resultado nós podemos mudar de governos podermos mudar de escolha política mas estamos sempre super condicionados por regras impostas por tecnocratas e somos forçados a acreditar que esses tecnocratas não são políticos mas isso é um fenómeno da União Europeia é que por exemplo o Japão tem uma dívida pública de 200% mais controlada nacional e que não parece importar tanto como importaria se fosse na Europa há um fenómeno particular da União Europeia isto que eu dizia da lógica da disciplina e da da tentativa de tornar a política uma questão técnica afastar as escolhas dos políticos porque os políticos quando escolhem escolhem mal e portanto temos que dá-los aos técnicos é isto que está a ser feito este momento e esta ideologia é muito maior do que a União Europeia existe no mundo faz parte do neoliberalismo e é uma construção institucional do neoliberalismo a União Europeia levou isto à última letra porque a União Europeia constitui-se e forma as suas instituições quando toda esta ideologia está a ganhar primazia no mundo e portanto a União Europeia é nesse ponto de vista a institucionalização do neoliberalismo e a mais perfeita porque ela é construída no momento em que isto estava a ganhar peso e é por isso que tens um Banco Central independente uma comissão que não é democraticamente escrutinada regras de déficit como não há mais lado nenhum e cada vez que há uma crise as regras ficam ainda piores e por toda a União Europeia é de tal forma a expressão institucional deste neoliberalismo que ela não tem flexibilidade nem mecanismos para gerir crises e o Japão tem um desses mecanismos é um Banco Central Europeu um Banco Central Japonês que compra a dívida pública aos Estados permitindo gerir a dívida pública interna e nós ouvimos falar tanto de indicadores como a dívida pública e o déficit e parece que não ouvimos falar tanto da taxa de desemprego como se calhar ouvimos há alguns tempos isto é sinal de alguma colonização do discurso por parte da direita é uma total colonização do discurso e deixa-me perguntar o déficit ser importante é uma coisa de direita? valorizar o déficit? é a mesma coisa neoliberal porque valorização do déficit lá está é permanente pressão e é subjugação de todos os outros princípios é uma regra é uma regra que só produzirá sempre um resultado que é o Estado pequeno ou um Estado supostamente pequeno o Estado que privatiza o Estado que vende o Estado que liberaliza o Estado que não investe é para isso que serve a regra do déficit serve para é a consumação em regra de uma ideologia e portanto é por isso que a primazia do déficit é parte integrante da ideologia neoliberal e está de tal forma entranhada que por exemplo tu vês agora o Partido Socialista que fez toda a sua campanha numa suposta retura com a austeridade com a direita com a direita neoliberal a fazer uma festa porque tem um déficit mais pequeno da democracia desculpa mas não é isso que se festeja festeja-se o déficit mais pequeno da democracia se isso for o subproduto do melhor SNS da democracia então na prática o Bloco de Esquerda está a apoiar um partido neoliberal? o PS tem muitos muitos elementos neoliberais o PS integrou muito aliás toda a social democracia a social democracia implodiu e não implodiu por acaso implodiu porque chegou a uma altura a social democracia foi o que permitiu a vitória ideológica do neoliberalismo porque a social democracia europeia houve uma altura em que inventou uma coisa chamada terceira via e a terceira via não era mais do que dizer nós conseguimos compatibilizar a nossa ideia sobre democracia e Estado social com o liberalismo financeiro com a míssia social do mercado e chega um momento em que isto deixa de ser compatível porque os mercados financeiros estão a comer a democracia e o Estado social e neste momento a social democracia fica sem saber o que fazer porque não tem os instrumentos para controlar os mercados financeiros porque entretanto desregulamentou a economia e não tem força política nem vontade política para assumir as consequências das decisões têm que tomar e isso levou a social democracia a uma encrezolhada e é por isso que o Holande e o Partido Socialista Francês perdem como perdem em França é por isso que o mesmo aconteceu na Grécia é por isso que há uma crise dos partidos do centrão digamos assim e que em Portugal foi evitada acho eu olhando para as más experiências de outros países e tentando encontrar uma solução que de alguma forma desviasse o PS deste tipo de escolha o que conseguiu fazer? quer dizer a verdade é que conseguiu e a verdade é que a maioria parlamentar funciona e que há melhorias reais na vida das pessoas e eu sinto isso quando saio à rua sinto que as pessoas estão mais contentes sinto que as pessoas vivem melhor se isso me chega acho que não acho que estamos muito longe de ter um programa de esquerda para o país temos o que conseguimos fazer foi repor direitos repor dignidade e repor um discurso de respiração de respiração democrática acabar com a história das inevitabilidades acabar com a asfixia e a depressão coletiva que o país vivia de subjugação completa a Europa e a missão europeia espirrava e nós ficávamos em pânico acho que isso mudou ainda bem que mudou mas acho que bolas quer dizer depois olhamos para o programa de estabilidade que agora foi apresentado e o que ali está é indescritível o que ali está é uma compressão da despesa pública em percentagem do PIB nos próximos 20 anos que não é nem execuível nem desejável ainda bem que falas nisso no preâmbulo do tratado sobre estabilidade coordenação e governação da União Económica e Monetária pode ler-se as partes contratantes conscientes da necessidade de assegurar que o respectivo déficit orçamental não ceda 3% do PIB a preços de mercado e que a respectiva dívida pública não ceda 60% do PIB a preços de mercado ou esteja a ser significativamente reduzida para esse valor porquê que são escolhidos estes números para este tratado porquê que é escolhido o 3% de déficit ou 60% de dívida pública eu li alguns eu já andei a ver isso e já soube isso de forma mais detalhada do que sei hoje porque entretanto isto hoje já nem é assim porque hoje já é mais hoje já é 0% e entretanto como o déficit não era uma coisa boa já se inventou uma coisa chamada déficit estrutural que é mais ou menos magia negra que é uma coisa que ninguém consegue calcular ninguém sabe como é que se calcula mas a Comissão Europeia calcula e baseia tudo com base nisso eu acho na altura aquilo foi uma média no caso do déficit acho que foi uma média que os tipos fizeram e pronto fica 3% mas os tipos são quem? os tipos são depende não é? os tipos no início do processo de construção europeu eram de facto políticos entretanto tornaram-se burocratas europeus com nenhuma ligação à vida real e eu conheço alguns e portanto posso comprovar isto que perderam capacidade de perceberem que o mundo vivem que vivem no seu fora os interesses financeiros obviamente e no caso da dívida havia alguns estudos que apontavam para 60% um desses estudos foi desmentido por um estudante de doutoramento que descobriu que os dados estavam manietados e os economistas que escreveram esse estudo hoje defendem a reestruturação da dívida porque acham que ou pelo menos defendem formas menos ortodoxas para lidar com o problema da dívida porque percebem que economias naquilo que se chama em economias o debt overhang economias que estão presas a um desequilíbrio de dívida não têm condições para recuperar Mas existe algum argumento racional para os 3% economicamente? Pai que eu tenha conhecimento não e a prática diz-me mais uma vez que eu atingir um déficit de 3% quando a minha economia está a crescer a 3, 4% o desemprego que está controlado não me parece nada mal agora estar no meio de uma recessão brutal e achar que tem que ter 3% de déficit é só uma idiotice é só uma idiotice porque é precisamente numa recessão que o Estado tem o dever de pôr a economia a funcionar e isso quer dizer por um lado do ponto de vista social ajudar a que a miséria não se instale isso é antes de mais o dever de qualquer Estado cumprir o contrato social que tem com a sua população ou seja manter os serviços públicos etc e tem que aguentar o embate de ter menos receitas de impostos e ter menos atividade económica sabendo que só o seu poder de investimento é que pode de facto fazer reavivar ou ajudar essa atividade económica e é por isso que faz sentido isto não é uma regra simples obviamente não é às vezes faço umas leituras da teoria quenziana como se fosse simplesmente expandir o orçamento lá está eu posso expandir o orçamento à vontade mas se eu continuar a ter um sistema financeiro que me suga os recursos ou continuar a ter um sistema fiscal e ter uma liberdade de circulação de capitais que me impede de controlar a circulação de capitais de uma forma que seja benéfica para a economia eu posso estender o meu orçamento à vontade ele está cheio de buracos a economia está cheia de buracos e portanto não é só uma questão que se tem que tratar isoladamente é preciso tratar o conjunto do sistema económico e nós estamos muito longe de o fazer nós já falamos sobre a crise de 2008 e depois dela Portugal recebeu no total 76.4 mil milhões de euros da troika para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi grosso modo para pagar os juros da dívida pública quer dizer dizem-nos que foi para o SNS quer dizer para o SNS o que eu sei é eu gasto 8 mil milhões com o SNS e gasto 8 mil milhões com o juros da dívida pública quem me diz que ele foi para o SNS talvez mas foi tanto para o SNS como foi para pagar os juros da dívida pública na medida que eles são a mesma quantia e portanto o problema aqui foi que quando se disse não havia aquela célebre chantagem não havia dinheiro para pensões nem para salários porque se estava a pagar um SNS em juros de dívida pública e eu não sei quer dizer mas o sistema capitalista tem coisas maravilhosas nomeadamente esta que é o mecanismo de mercado portanto cada um assume o seu risco cada um investe de acordo com o risco e cobra de acordo com o risco vem um banco internacional e acha que o Estado português é super arriscado e portanto pede uma taxa de juros de 8% em vez de pedir de 2% porquê? porque há um risco do Estado português de não pagar pediu os 8% ou os 14% ou os 15% e quando de facto se materializou esse risco pelo qual eu estava a cobrar mais o Estado português vai pedir dinheiro emprestado a FMI para não deixar de falhar o compromisso com a banca internacional falhando para isso o compromisso com o SNS com a escola com os funcionários com os pensionistas e este é o problema foi isto que se passou a despesa que não poderia ser paga naquela altura e que estava era insuportável era o juros da dívida pública mas não foi também posto de dinheiros para resgatar bancos? sim, houve uma parte que foi para resgatar bancos e o resgate a bancos é a dívida pública? isso depende das regras contabilísticas há há perversões depois no sistema que é o sistema é capaz de te dizer o sistema é o Eurostat neste caso é capaz de te dizer que resgatares um banco normalmente vai a dívida não costumia ir a déficit mas que resgatares um banco tem condições especiais de registro nas contas públicas mas depois de teres investimento público para criar emprego é obrigatoriamente déficit e dívida e conta sempre para aumento dos limites e tu perguntas porque é que eu salvo um banco e isso não conta para os limites e eu invisto no meu país e isso conta para os limites parece-me que há aqui um certo mecanismo perverso e portanto normalmente o dinheiro que é gasto a resgatar bancos vai para a dívida pública foi o caso do Novo Banco foi o caso do Banif e o caso do BPN que continua a cair aos pinguinhos e devíamos tê-lo feito? depende olhando para trás no caso do BPN acho que é discutível que se devesse ter ter nacionalizado a nacionalizar deveria ter-se nacionalizado tudo não apenas o banco mas os acionistas do banco que tinham o dinheiro do banco portanto foi uma péssima nacionalização mas é um banco pequeno não era sistémico acredito mas também compreendo quem está a gerir um país que tenha medo de deixar um banco falir compreendo isso como se vê aliás no caso do Novo Banco e no caso do Banif e no caso qual é o outro? o BPP também não conta muito neste campeonato mas o Novo Banco e o Banif eram bancos que deixando falir tinham um potencial grande de risco sistémico na economia mas também é por isso que os bancos não deviam estar na mão de banqueiros porque não deveria poder ser dada a uma pessoa seja ela ou Ricardo Salgado ou o administrador do Banif o poder de gerar uma crise sistémica num país porque isto é um desequilíbrio brutal no poder que se é dado a um gestor a uma pessoa até porque essa pessoa sabe que se tudo correr mal é o Estado que vai entrar com o dinheiro e se o Estado entra com o dinheiro é porque percebe que o banco é importante e se o banco é importante então levitar na mão dos Estados e não na mão de alguém capaz de chantagem com o Estado esse é um dos argumentos para defender que a banca deve ser pública por natureza e é por esse motivo também que defendes que a dívida tem de ser reestruturada e o que é que isto quer dizer na prática reestruturar a dívida? eu defendo que a dívida ser reestruturada porque eu acho que as democracias não podem estar sob chantagem acho que isso é uma inversão dos valores e dos fatores e acho que se banalizou isso nós banalizámos aquela conversa de devemos os criadores mandam e todos os dias ouvimos isto na televisão e achamos que isto é normal e não é normal somos um país não somos uma empresa somos um país soberano e portanto há limites para aquilo para o que mandam os criadores sobretudo que os criadores se impõem a decisões democráticas e portanto a questão da reestruturação da dívida é para começar uma questão de valores eu não quero viver numa democracia assim porque acho que ela não é plena não é completa em segundo lugar é porque eu não acredito nas teorias moralistas sobre a dívida pública a dívida pública não foi criada porque nós andámos a viver a tripa forra foi criada porque a economia tem problemas estruturais profundíssimos foi criada porque houve uma crise económica foi criada porque houve bancos que faliram e portanto não venham dizer que é porque as pessoas têm televisões a mais em casa e reconhecendo que é um problema económico e financeiro e não um problema moral quando tiramos isto do ponto de vista das culpas e das culpabilizações e dos pecados e dos sacrifícios bom é interessante que em alemão a mesma palavra é usada para dívida e para culpa sim porque existe isso existe essa ligação e quer dizer nós vimos isso na crise todo o discurso bafiando da culpa daquela coisa judeco cristã tudo aquilo foi recuperado para justificar porque nós tínhamos que pagar a dívida e quando nós retiramos a discussão do ponto de vista moral e a colocamos do ponto de vista financeiro o que faz sentido é reestruturá-la e na prática o que tu queres dizer com reestruturá-la é não pagar? há muitas formas de reestruturar uma dívida eu posso por exemplo deixa-me dar-te um exemplo os bancos portugueses devem ao Estado que é o fundo de resolução 3.900 milhões de euros acontece por causa do novo banco acontece que os bancos portugueses se pagassem 3.900 milhões de euros à cabeça ao Estado como deviam iam à falência e nenhum credor quer levar o devedor à falência porque isso dá à partida mais prejuízo não é? principalmente quando esse devedor é um banco ou um país e portanto o que é que foi feito? o Estado este governo já pegou na dívida dos bancos de 3.900 milhões e estendeu-a durante 40 anos isto se nós contarmos que a inflação vai comendo o valor da dívida se fizermos uma atualização ou seja desta dívida ao longo do tempo para o seu valor hoje porque entretanto lá está o dinheiro perde valor e portanto 100 milhões hoje valem muito mais do que valerão 100 milhões amanhã e o banco terá muito mais possibilidade em pagar 100 milhões amanhã do que tem hoje se eu fizer esta contabilização os bancos vão pagar provavelmente metade do seu empréstimo e portanto para quem não sabe o que é que é uma reestruturação da dívida isto é uma reestruturação da dívida é aquilo que o Estado fez aos bancos porque percebeu que os bancos não podiam pagar sem irem à falência E qual é que é a reestruturação da dívida que defendes para Portugal? Defendo uma que funcione eu logo fiz um grupo de trabalho com o Partido Socialista sobre a dívida que tem muita informação sobre isso eu acho que é preciso fazer uma análise técnica aprofundada e já há algumas que foram sendo feitas uma por um grupo onde estava o Francisco Lassan o Eugênio Pires e Pedro Nunes Santos e o Ricardo Cabral se não estou em erro mas não quero não tenho agora de memória esta agora também que foi feita há muitas formas é possível renegociando juros e montantes ter uma reestruturação que permita dilatar os pagamentos no tempo é possível fazer um haircut e portanto que é na realidade mais uma vez o que foi feito à dívida dos bancos no caso das resoluções em que os títulos que antigamente valiam 100 agora valem 80 e portanto cada credor tem uma perda de 20 por cada 100 há muitas formas de o fazer sendo que isso depois tem a ver com gestão própria da dívida porque eu posso fazer uma reestruturação que permita baixar o preço da dívida no mercado para o Estado poder recomprar alguma dessa dívida há muitas formas de reestruturar dívidas e houve muitos países que a fizeram nós estamos mesmo a chegar ao fim tendo independência na política monetária um país poderia optar por desvalorizar a moeda para ser mais competitivo isto seria uma hipótese durante a crise de 2008 tendo Portugal uma moeda única uma moeda que não é uma moeda única do euro eu sim teoricamente sim há pessoas que defendem que isso seria necessário o passado diz-nos que isso sempre foi feito em contextos de crise pessoalmente eu tenho algumas dúvidas sobre os maravilhosos benefícios de uma desvalorização competitiva num contexto de pequena economia aberta como é Portugal isto sou técnico porque acho que a desvalorização competitiva imputa o custo da crise a outros porque acho que Portugal não tem uma estrutura de exportações que beneficiasse muito com isso acho que é mais um instrumento ou seja a verdade é esta o euro retira-nos espaço de manobra em termos de políticas económicas e eu não acho que a política cambial seja a única eu não acho que fosse a solução de todos os nossos problemas a economia continuaria a ter muitos problemas se não tivesse no euro acho é que é mais um instrumento no meio de muitos que ajudaria um país a ter margem de manobra e que perde sendo Portugal por exemplo bastante dependente de importações de Portugal nomeadamente por exemplo esse é o problema é que o conteúdo importado nas nossas exportações é muito grande e portanto estás a exportar 100 mas calhar 60 daquele valor eu não sei agora de quanto é que é ao certo é importado portanto se tu desvalorizas as tuas exportações tornam-se mais baratas mas as tuas importações tornam-se automaticamente mais caras isso também tem vantagens que é permite fazer um ajustamento de balança comercial por via do preço que é dizer bom como os produtos importados são mais caros importa-se menos e isso é melhor fazer assim do que fazer por via da pobreza que foi como foi feito o que foi feito foi como o preço não deixa a gente empobrece as pessoas para elas não poderem comprar portanto é como te digo acho que tem vantagens e tem desvantagens acho que poderia ter ajudado mas não acredito em quem defende isso como a cura milagrosa para todos os nossos problemas a economia é preciso pensar em vários instrumentos eles interagem de formas diferentes mas eu insisto nisto não basta ter a capacidade de desvalorização há outras coisas na economia que é necessário alterar o funcionamento do sistema financeiro o funcionamento de circulação de capitais o próprio sistema fiscal e isso são tudo coisas que sem mudar nessas peças mas para as mudar é preciso sair do euro ou da União Europeia? eu diria que na medida em que o euro e a União Europeia te obrigam a fazer exatamente o contrário daquilo que a gente está a fazer a evidência mostra que não há muitos passos dentro do euro ou da União Europeia e achas que devíamos sair? isso é uma pergunta muito muito difícil de se fazer eu acho que eu encontrei a minha resposta que eu acho que é a resposta do bloco e acho que cada um terá a sua e a minha resposta é sair do euro por si só não é um projeto que eu defenda por si só e se me derem oportunidade para no contexto europeu lutar por políticas que eu acho que fazem sentido eu irei à luta mas se me disserem como disseram à Grécia que ou eu cedo ou eu cedo e portanto se a chantagem for a arma eu acho que nós não podemos ceder à chantagem porque aquilo que está a ser dito é que e que foi dito ao Siriza e que foi dito à Grécia é que a esquerda está proibida dentro do contexto europeu é proibido ser de esquerda não é legal não é permitido mas regras não deixam o Schäuble não deixa a Merkel não deixa ainda é proibido ser de esquerda e eu não gosto de proibam de ser aquilo que eu sou em nenhum contexto e portanto aqui a questão eu acho que é uma questão mais do que de contexto económico de instrumentos económicos acho que é uma questão de democracia eu acho que nós atingimos o nosso limite no euro no dia em que democraticamente for eleito um governo cujo programa político não pode ser cumprido por chantagem das instituições europeias eu acho que aí nós percebemos que não há volta a dar e infelizmente vimos isso acontecer da pior e da mais violenta forma possível no caso da Grécia e para mim foi um bocadinho o fim da idade da inocência não é? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado Mariana Obrigada eu O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo Maria Almeida Pedro Zuzardo Pedro Cardoso Pedro Sánchez Tomás Pereira e por mim Ricardo Ribeiro a música é dos Lopes Fever ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes Soundcloud Youtube Sabe24 Comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcast até já É Apenas Fumaça